Música Valeu, vai lá meu irmão, obrigado Bom dia Bom dia garoto, bom dia, tá bem? Tranquilo? Valeu? Bom, tudo bem? Talvez a senhora não tá sabendo, é necessário pra passar na pasta A senhora tem que descer da bicicleta e ir empurrando pra passar Tá ok? Muito obrigado, aproveita pra encher o pneu da bike, tá vazio, hein? Valeu, hein? Bom trabalho, hein? Bom dia senhora, a senhora tá bem? Então tá bom Muito bom, hein? Desconto no IPVA de 2015 Senhor, por favor, pega aqui pra faixa, senhor Por gentileza, usa a faixa pra sua própria segurança Ó a viseira levantada Bom dia senhor Utiliza a viseira sempre fechada Pra evitar que inseto, qualquer pedra, bate no seu olho Se o senhor venha perder a vista Tem um olho até bonito, queria ter um olho assim, viu? Utiliza a viseira fechada, por favor Tenha um bom dia, hein? Obrigado, hein? Bom dia senhor Baixa o vidro, por favor Procura utilizar o cinto de segurança Pra sua própria segurança Obrigado aí, o rapaz aí tá correto, ó lá Não, não, ajuda o amigo a salvar a vida do amigo Seu bom dia Cuidado, senhor, dirigir com o celular Só pode, às vezes, o celular tira a tensão Além da inflação, só pode bater com o veículo Se você tem que andar de cinto O motorista tá aí, você cobra dele Se tá dirigindo O horário do quinhentos, meu amigo Tá mais fácil pra pelo menos você controlar o horário, né? Valeu, obrigado O horário dele Quinhentos e oito, você não perdeu o horário Alguém quer quinhentos e oito aí? Quem pegou quinhentos e dez? Só pega o quinhentos e oito também Quinhentos! Olha o quinhentos aí, gente Você tá bem? Só aguenta um pouquinho Só que tem uma senhora correndo Ele se eu nada morre aqui E aí, meu amigo, bom dia Aí, deu tempo aí Valeu, obrigado aí, motorista Agradece o motorista aí Obrigadão, mano Bom dia Tá aqui o horário dele Só aguarde aí Que ele tá aqui um pouco a vir do senhor Passou um agora, vazio Esse trabalho que é realizado aqui Próximo ao OBDIC Na rua Ceará com a rua São Paulo Ele é diferenciado por causa do tratamento Que é dado aos condutores e aos pedestres Por quê? Porque gentileza Gera gentileza É necessário que você trata as pessoas bem Você recebe de volta Aquilo que você planta Então como eu tive uma boa educação Aprendi isso de família Porque não é o trânsito que te educa Você leva a sua educação Pra onde você quiser E o trânsito Nada mais é Do que pessoas Pessoas dirigindo o veículo E que às vezes Por determinadas situações Torna-se agressiva Mas se você souber abordá-los Souber tratá-los Com dignidade e com respeito Não só mudá-los Mas se ensiná-los O que é correto Com certeza Você colherá frutos Isso sempre traz um retorno bom Para a sociedade Quem ganha com isso? Eu ganho Porque Na maneira que as pessoas tratam bem Tem menos acidente no trânsito Toda a sociedade Sai ganhando Com esse procedimento Isso é importante que nós Cada um De nós Façamos a nossa parte E se nós continuarmos A tratarmos todo mundo bem Com certeza O trânsito terá mais paz Do que vocês acham Que são muitos No caro Que sãoю E Legenda Adriana Zanotto